Bom dia a todos, nós vamos dar início a segunda mesa desse 76º curso de Intensivo de Cardiologia e eu sou Celso Amodeu, para quem não me conhece ainda, sou responsável pela sessão de hipertensão arterial e nefrologia no Instituto Dante Pazanese e o nosso tema de hoje vai ser realmente falar sobre hipertensão arterial com os tópicos do que é normal ou anormal hoje em hipertensão arterial, será que nós precisamos nos adaptar a novos valores para o diagnóstico da hipertensão arterial? Para essa mesa eu tenho o prazer de ter aqui como apresentador do nosso caso clínico o doutor Márcio Gonçalves Souza, ele é médico assistente da sessão de hipertensão arterial e como debatedores a doutora Leda Lotaif, é nefrologista, médica da nossa sessão de hipertensão e o doutor Antônio Cordeiro que também é nefrologista com a participação do doutor Flávio Borelli e doutor Oswaldo Passarelli que são cardiologistas da sessão de hipertensão arterial. Então eu queria chamar o Márcio que ele vai ser o apresentador do caso clínico e eu vou interrompendo no meio do caminho aqui fazendo pergunta para os nossos colegas, os quatro irão participar da nossa discussão. Está aqui Márcio, aqui para frente, para trás. Muito bom dia a todas e todos. Primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui. Segundo agradecer o convite para mais uma vez estarmos aqui no curso intensivo do Dante e parabenizar o GUM, doutor Marcelo, doutor Fausto pelo já sucesso do evento. Bom, o caso clínico, então o caso clínico real da nossa sessão, os residentes estão aí, não me deixam mentir, é o nosso dia a dia aqui dentro do Instituto. Sem mais delongas. É uma paciente MKPS, sexo feminino, 28 anos, afrodescendente, casada evangélica, natural de contagem, Minas Gerais, residente em São Paulo, profissão recepcionista. De história pregressa, ela refere a ter pressão alta desde os 12 anos de idade e ao longo dos últimos anos, com dificuldade no controle da pressão, sendo encaminhada ao Instituto Dante Pazanese. Queixas de dores de cabeça episódicas, frequentes, com papitações precordiais e cansaço. De antecedentes pessoais, nega etilismo, tabagismo e drogas ilícitas. Faz uso de perlutam, um anticoncepcional injetável mensal desde os 17 anos de idade. De antecedentes familiares, pai, mãe, tios e avós hipertensos. Mãe, com essência renal crônica. Medicação atual na entrada do Instituto, arenalaprio 20mg duas vezes ao dia, hidroclorotiazida 25mg, anlodipino 10mg e atenolol 50mg duas vezes ao dia. Exame físico, peso 52kg, uma altura de 1,58kg, que dá um IMC de 20,8kg por metro quadrado, circunferência abdominal de 72cm. Pressão arterial, membro superior direito, 194 por 102, membro superior esquerdo 190 a 100, ortostática 200 por 104, supina 194 por 104. Frequência cardíaca, 70 batimentos por minuto regular, restante do exame físico, nada digno de nota. Muito bom, Márcio. Então, nessa primeira colocação, vocês tiveram aqui a apresentação de um caso clínico baseado na história e no exame físico. Nessa primeira fase, eu queria perguntar para os nossos dois debatedores, o Antônio e a doutora Leda, se por essa história de uma paciente afrodescendente, que tem forte história familiar de hipertensão arterial, que conta história de hipertensão desde os 12 anos de idade. Eu posso, vocês, como é que vocês definiriam a classificação dessa paciente como uma primária ou uma secundária, ou ela tem um secundarismo associado a uma hipertensão primária? Eu queria o comentário de um de vocês dois. Pode começar pela Leda, depois o Antônio comenta também. Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Então, inicialmente, uma paciente que começou com uma hipertensão muito jovem, 12 anos de idade, apesar de ter uma história familiar extremamente forte, todos os pais, mãe, tios, hipertensos, inclusive também mãe com doença renal crônica, o que nos leva a pensar que, provavelmente, histórico familiar não só é presente e forte, como é uma hipertensão de difícil controle também na família, pode acontecer isso, mas isso com certeza nos faz pensar em uma hipertensão arterial secundária. Quer dizer, uma menina com 12 anos começa com uma hipertensão, tem 28 anos, tem uma hipertensão de difícil controle, pelo que ela diz, ela já está em uso de quatro classes, não é isso? De drogas, sendo elas um diurético, mantém uma hipertensão estágio 13, 190 por 100, nessas condições. E com aquela queixa que a gente poderia até pensar em hipotiroidismo, fraqueza, palpitação, ou hipertiroidismo, alguma coisa associada. Então, você acha que ela tem uma hipertensão secundária? Eu acho que ela pode ter uma hipertensão primária associada a uma secundária, ou só uma secundária. Flávio, a causa mais comum de hipertensão arterial em um paciente de 12 anos de idade, qual é? Hipertensão primária. Passarela, ele concorda? Concordo. Antônio, esses sintomas que a paciente sente em termos de queixas, ela tem queixas de dor de cabeça, tontura, cefaleia, é comum encontrar isso em uma paciente afrodescendente, 28 anos, com história desde os 12 anos de hipertensão arterial? Não é incomum, é comum se a gente vê no consultório de rotina. Mas eu concordo com a Leda que, diante dessa história, duas coisas principais para a gente descartar. Ela é uma paciente que já tem uma hipertensão estágio 3, aparentemente resistente, porque ela está em uso de três classes de drogas, mais quatro classes de drogas, sendo uma delas um diurético e com a pressão descontrolada. Então, tanto avaliar se essa paciente é aderente ao uso das medicações, e eu não deixaria de investigar a secundaria, mas acho que a gente tem a obrigação, de mesmo a principal causa sendo primária, a gente tem que tentar descartar alguma causa secundária nessa paciente. Fala, Flávio. Apesar da hipertensão primária ser mais prevalente nessa faixa etária do que a hipertensão secundária, essa paciente, ela tem o uso do anticoncepcional, que eu acho que é uma coisa que deve ser afastada, afastada, e pelo início da hipertensão tão precocemente, eu acho que vale a pena investigar secundarismo sim. Me chama a atenção que essa paciente aos 12 anos começou a ter hipertensão arterial, é afrodescendente, vem de uma família de hipertensos com complicações importantes, mas o anticoncepcional entrou aos 17 anos de idade, e a gente não sabe a história da hipertensão dela desde os 12 anos de idade, como é que era, se abriu o quadro com uma hipertensão resistente, ou ela era uma hipertensa que estava sendo tratada e depois entrou um anticoncepcional na jogada. Eu acho que o que vocês colocaram é bastante pertinente à parte do anticoncepcional. Neste ponto, plateia, alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta, algum questionamento? Nós temos uma história clínica e um exame físico. Vocês viram que o exame físico mostra uma hipertensão em uma paciente que tem essa história, tomando mais do que quatro classes de fármacos aí dentro. Pois não? O microfone, cadê o microfone aqui desse lado? Aqui, achei. Muito obrigado. Tadeu, senhoras e Vilaveres, pelo Estado. Professor, esse paciente está tomando inalapril. Aí é que está, ela é afrodescendente usando inalapril. E a segunda questão é a seguinte, usar um, por exemplo, hidralazina, que é um dilatador direto das artérias, é um vasodilatador direto. Então, não seria interessante trocar essa terapêutica? Márcio, você não é só vai contar o casinho e ficar quieto aqui, não, você vai ter que participar também. Ele está falando usar inalapril afrodescendente, pode usar, não usa, tem alguma coisa que fala que está contraindicado, é mais eficaz, menos eficaz, existe droga preferencial para o afrodescendente? É, na verdade, os afrodescendentes, por serem mais hipo-reninêmicos, teriam um efeito menor da droga, mas a gente tem vários outros estudos, como o LIFE, que mostrou impacto importante. Então, ele não é uma droga que deve ser retirada do arsenal terapêutico, não, só por conta de ser afrodescendente. Tá, e Passarelli, tem uma droga preferencial para o afrodescendente? Em relação à pergunta do colega, se fosse monoterapia, sim, você tem razão, não seria a monoterapia ideal nessa, em afrodescendentes. Mas quando você usa combinação dupla e tripla, como é o caso dessa paciente, não tem nenhuma relevância, e é importante essa classe de fármacos. Um comentário? Mais alguém? Chama atenção que... Então, ele está perguntando usar vasodilatador de ação direta, que é a hidralazina para essa paciente. Ela já está tomando aí, não está? Nos seus medicamentos? Fala, Márcio. Em relação ao inibidor de enzima conversora para essa paciente, eu acho que tem dois pontos. Primeiro, a resistência que se tem a usar, inibidor de enzima conversora em indivíduos da etnia negra, ela não existe, porque a dose dependente, você deve utilizar essa classe, essa é uma classe mais do que comprovada. A diferença, você tem, às vezes, comparando o indivíduo da etnia branca com a etnia negra, às vezes, você tem mais diferença até no branco em relação ao negro. Entre os próprios negros, você pode utilizar e aumentar a dose, vai ter um efeito interessante. O que chama atenção é que é uma moça de 28 anos de idade, com fértil. Essa mulher, ela pode engravidar. Não é a primeira opção terapêutica para você utilizar numa moça com 28 anos de idade, inibidor de enzima conversora ou bloqueador de receptor de angiotensina. Bem colocado. Mas ela toma o concepcional, mas, mesmo assim, tomar cuidado no uso de mulher em vida sexual ativa, idade procreativa, o uso de bloqueador de sistema de angiotensina não é. Além do que, existem vários trabalhos, principalmente alguns estudos, mostrando que a droga preferencial para o indivíduo da raça negra, de início de tratamento, é diurético, com antagonista de cálcio. Mas, como o Passarelli bem colocou, aqui você já entra em múltiplos terapias, então, a droga preferencial aqui não cabe a gente discutir, e sim a classe, o grupo de fármacos que ela está tomando. Mais alguém? Alguma dúvida, alguma coisa em relação a esse início de caso? Vamos lá, continua, Marcelo. Então, dando sequência, e só para colocar, pontuar um pouquinho, o que a sétima diretriz de 2016 fala a respeito dos objetivos da avaliação clínica e laboratorial, um pouquinho ruim aqui meu pointer, seria confirmar... Eu vou te interromper no meio do caminho cada pergunta dessa. Confirmar o diagnóstico de hipertensão por medida de PA. Essa paciente, está confirmado o diagnóstico? Ele apresentou um caso controlando essas medidas de pressão. Está confirmado o diagnóstico de hipertensão? Posso considerar que ela é hipertensa? Pode falar, Passarelli. Olha, no fluxograma da nossa diretriz, o ideal é sempre ter uma confirmação com uma medida da pressão fora do consultório. Mesmo ela sendo estágio 3, você pode encontrar efeito do avental branco, até hipertensão do avental branco, em pacientes como estágio 3. O fato de ela estar tomando 4 classes de farm, não significa que ela esteja tomando. Nós temos pacientes nós com 6, 7 classes de farm, quando faz a mapa, está escrito lá que não tomava nada. Então, para confirmar... Precisa confirmar uma medida fora do consultório. É lógico que uma paciente que conta uma história de 12 anos de idade de hipertensão, tem 28 anos, já foi várias vezes investigado em vários locais, que ela é hipertensa, não tenho dúvida. A mapa auxilia muito para ver esse efeito do avental branco, que muitas vezes ela não tem tanta hipertensão quanto isso, se ela é aderente ou não ao tratamento, também é importante, entender a cronologia, a hipertensão dela ao longo das 24 horas, que eu acho que é o importante que a gente tem que entender. Nesse aspecto, essa paciente, então, confirmar o diagnóstico de hipertensão por medidas de PA. Cabe confirmação acima de medida de mapa, essas coisas, MRPA? É, normalmente o paciente hipertensão resistente, ele deve... Não é uma condição sine qua non, mas a investigação com a monitorização ambulatorial de pressão arterial, ela é importante na confirmação, nessa curaça de medida de pressão arterial. Nós utilizamos um tripé, efetivamente, a medida de consultório, a alta medida da pressão arterial, que ela vai trazer, e essa paciente não está descrito, mas ela relatava persistentemente níveis de 18, 19 por 100 de diastólica, persistentemente em todas as medidas que ela referia em casa, e aí faltaria realmente a mapa para a gente ter a última confirmação aí com o tripé de investigação. Então, continue. O que a própria diretriz recomenda? Então, é identificar os fatores de risco, pesquisar lesões em órgãos alvo clínicas e subclínicas, pesquisar a presença de outras doenças associadas, estratificar o risco cardiovascular global, e avaliar os indícios de diagnóstico de hipertensão arterial secundária. E aqui só os exames, o que a diretriz recomenda, e que foi realizado nessa paciente. Então, análise de urina, potássio, glicemia de jejum, ritmo de filtração glomerular, creatinina, um perfil lipídico, ácido úrico e o eletrocardiograma. Os exames que ela realizou, colesterol total, 194, triglicérides 57, HDL de 56, um LDL de 131. O restante dos exames, nada digno de nota. Uma creatinina de 0,5, potássio de 4,3, ácido úrico normal, TSH normal, glicemia de jejum de 78, e um clírus de 118 ml por minuto, com urina 1 também normal. Muito bom. Então, para aí. Vamos lá conversar aqui um pouquinho. Antônio, esses exames aí que você está vendo, nós temos que, como ele falou, você tem que ter aqueles dados que ele colocou inicialmente, da gente classificar o paciente em alto risco, baixo risco, ou se tem dano de órgão alto, fator de risco. Você fica satisfeito com esses exames que estão na tua mão? Então, em relação a... Nós temos que classificar essa paciente. 28 anos, tem estágio 3 de hipertensão arterial, 3 para mais, muito alto o nível de pressão, com altas doses de remédio. Eu preciso de mais algum elemento para classificá-la em baixo risco, médio risco, alto risco cardiovascular? Se nós confirmarmos o nível de pressão dela maior que 180 para 110, essa paciente já é uma paciente de alto risco. Então, estaria... Ok. Agora, assim, eu tenho, até como nefrologista, eu não me contentaria só com a urina 1 normal. Eu pediria, assim, uma relação albumina-creatinina e amostra isolada de urina, até porque você pode ter um paciente com 30 a 300 de albuminúria e isso não ser detectado na urina 1. Então, eu acho que valeria a pena, sim. Então, quando nós vamos avaliar fatores... Vamos conversar com os dois nefrologistas aqui primeiro. Nós vamos avaliar fatores de risco comorbidades, ou melhor, dano de órgão-alvo nessa paciente hipertensa. Então, aqui o Márcio está me dando o clínice da creatinina dela, que é normal, 118 para uma mulher na idade dela, no tamanho dela, e uma urina 1 normal com uma creatinina normal. Fico satisfeito? Não tem dano renal? Ou eu vou prosseguir? Você já adiantou que você quer saber microalbuminúria. Leda, por que microalbuminúria? Porque ela pode ter um aumento do risco, tanto cardiovascular, como a albuminúria aumentada, acima de 30 miligramas por grama, como também isso pode ser um primeiro indício de uma nefropatia ou de uma nefrosclerose hipertensiva, no caso, porque é uma hipertensão já de mais de 15 anos de evolução. Além disso, ela tem uma creatinina que é o marcador, na verdade, de função renal que nós temos hoje, que usamos, mas a gente sabe que existem outros biomarcadores. A creatinina dela está em uma faixa normal, mas eu também não me contentaria só com isso, eu faria um ultrassom de rins. Isso é essencial, porque a gente tem que ver, primeiro, se ela tem um rim, se ela tem dois rins, de repente ela tem a genesia de um dos rins, se existe simetria do tamanho desses rins, se o formato é normal, se tem a simetria, quer dizer, o ultrassom também nos dá muito indício, talvez até de uma hipertensão de outra etiologia. Inclusive, olhar a textura do parênquima, porque se ela tiver uma textura aumentada, ela tem uma nefropatia, mesmo com níveis de filtração glomerular dentro do normal, é o primeiro marcador de dano renal, não de doença renal, mas de dano renal, alteração da ecogenicidade. Então, se impõe aí dentro. E também um outro aspecto importante, o Antônio concorda comigo, que se eu vou avaliar risco nessa paciente, vou avaliar dano de órgão-alvo, olhando para a urina 1 e para a creatinina única e exclusivamente, a gente perde o momento de detectar mais precocemente o problema aqui, porque a creatinina só se altera depois de 50% de função renal perdida. E a microabuminura é muito mais precoce do que proteína em cruzes no exame de urina. Então, se aplica e é uma rotina nossa para esses pacientes fazerem esse tipo de coisa. Como você falou, já não se deve procurar identificar esses outros fatores para classificação de risco, porque ela já é considerada estágio 3, é sempre, se a gente lembrar a tabelinha da sétima diretriz brasileira de hipertensão, sempre estágio 3 é alto risco. Mas, na identificação de dano de órgão-alvo, sem dúvida isso tem essa correlação. Flávio, aqui tem uma glicemia de 78, só glicemia? Por que nós não pedimos hemoglobina glicada, não se aplica? O que você acha? Isoladamente, uma glicemia de 78 me é satisfatória. Eu não vejo necessidade de a gente estar fazendo hemoglobina glicada, mesmo porque não existe nem antecedentes familiares, nem essa paciente tem o MC de 28. Tem o sobre... 20? 20. Eu marquei errado, então, por 28. 20. Eu não vejo por quê. Não quer dizer que ela possa até ter uma resistência periferica à ação da insulina aumentada, mas eu acho pouco provável que isso vá acontecer. Eu não pediria. Alguém quer fazer algum comentário em cima disso? Alguma pergunta, plateia? Vamos lá, Márcio. Esse é o eletrocardiograma da paciente. Se alguém quiser comentar... Flávio, você quer comentar o eletro dela? Tem alguma coisa de... A mim não me chama a atenção, eu não calculei... O Márcio calculou quanto tem aí o... Sokolov não, nem Cornel. Não, né? É um eletro normal. Ritmo sinusal... Lembrando dos critérios, seria R de AVL, somado com S de V3, seria o Cornel, em mulher acima de 20. E o Sokolov seria S de V1 com R de V5 ou V6, aqui no caso V5 maior, dá menos de 35, não preenche o critério. Gaste na trave. Ô Celso, só uma coisa que, para chamar a atenção, o eletrocardiograma é um preditor importante para a estratificação do paciente, se nós estamos com níveis expressóricos reais ou não. Porque o que a gente atende, numa primeira vez na consulta ou nos ambulatórios, são valores ocasionais, não os valores basais. Se essa paciente que tem uma história de hipertensão desde os 12 anos, está com 28, são 16 anos de história de hipertensão arterial, tivesse um eletrocardiograma alterado, a gente teria certeza que aquele nível de pressão muito provavelmente corresponde a uma realidade. Provavelmente um hipertenso de longa data, com mais de 10 anos, 8, 10 anos de evolução, ele já tem padrão de sobrecarga ventricular esquerda que essa paciente não tem. Então, o que chama a atenção são níveis elevados, bem elevados para uma paciente com pouca lesão de órgão alvo, ou sem lesão de órgão alvo em relação ao coração. Em relação ao rim, você viu que também não tem. Não, em relação ao rim também não, a gente não tem a microbuminúria dessa paciente. Então, foge um pouco da realidade do dia a dia do mundo real. Um paciente com mais de 8 anos de evolução de hipertensão, eu esperaria que tivesse um padrão eletrocardiográfico diferente desse. Só um adeno, uma filigrana, Márcio, para os cardiologistas aí mesmo. Vocês calcularam o Sokolov e o Cornel, e os produtos, né? Até porque a gente publicou assim aqui na sessão, e corrobora com a literatura que o produto de Cornel talvez seja o marcador mais específico eletrocardiográfico de etrofia ventricular sobrecarga de... É, o produto dela também não dá. Mas por diretriz, né? A gente seguindo o que a diretriz brasileira de avaliação seria o Cornel, né? Então nós temos uma publicação que mostrou realmente que o produto de Cornel seria um marcador melhor para a investigação, não um marcador, né? Uma investigação melhor para a sobrecarga ventricular esquerda nesses pacientes. Mas para o Cornel não tem, nem produto. Então vocês vejam que o Flávio chamou bem a atenção. A paciente tem 16 anos de história de hipertensão, com forte história familiar, e até o momento, olhando para o rim, olhando para o coração, a gente não viu nenhum dano de órgão-alvo tão importante. Passarela, é comum a gente encontrar isso? O que você acha? Não, não é comum, não. Inclusive tem um trabalho publicado de um grupo do Rio de Janeiro que acompanhou hipertensos resistentes em relação à lesão em órgão-alvo, mostrou que os hipertensos resistentes, 80% deles tem hipertrofia ventricular esquerda. Então isso não é o mais comum. A maioria deles tem, principalmente com esse nível pressórico, com esse tempo de evolução, uma hipertrofia ventricular esquerda. Aproximadamente 20% dos hipertensos resistentes, você pode ainda encontrar um eletrocardiograma igual a ele, mas não é o mais comum. Então, baseado nisso que você está comentando, mais um motivo reforçando a necessidade de aferir a pressão dela fora do consultório, porque ela vem hipertensa no consultório, fora do consultório ela não tem dano de órgão-alvo. Agora sim, agora sim. Mas se ela tivesse um eletro alterado, já estaria fechado o diagnóstico. Nós temos exame de fundo de olho dessa paciente? Não, nesse momento. Não. Então, esse é o mundo real. Oi? Pode falar. Pode falar. Ah, tá. Então, ele está perguntando sobre fundo de olho. É fundamental a avaliação de fundo de olho. Por que é fundamental avaliar o fundo de olho dessa paciente, Antônio? Que você possa avaliar o dano microvascular dela. Caso ela tenha uma retinopatia hipertensiva, é um marcador de lesão de órgão-alvo importante. Ela muito provavelmente tem uma hipertensão, e aí você vai corroborar essa história dela da hipertensão de longa data. Como esse é um caso que a gente preparou aí no começo da avaliação dela, ela não tinha feito fundo de olho. É mundo real. É mundo real o que eu estou te falando. Posso só fazer uma pergunta aqui? Pois não. Fundo de olho? Não, legal. Mas eu não sei fazer fundo de olho no meu consultório. Vocês encaminham para o oftalmo, é isso? Não, aí é que vem a história. Eu acho, a gente procura orientar isso aos nossos residentes, que assim como você mede uma pressão, você deveria saber fazer um fundo de olho no consultório. Muitas vezes no consultório a gente não consegue ver fundo de olho. Paciente diabético e hipertenso, todos é obrigatório, uma má prática médica, não mandar fazer o fundo de olho com o oftalmologista. Ponto final. Por quê? Primeira causa de cegueira evitável no mundo é o diabetes. Então a gente tem que prestar atenção nisso, e a gente tem na nossa população. Até um tempo atrás a gente não tinha, por isso que não se fazia muito, e hoje a gente tem o oftalmologista aqui, que trabalha do nosso lado, e ele faz o exame de fundo de olho, e a gente até gosta, porque ele dilata a pupila, e o residente consegue ver bem. Mas dá para a gente no consultório, com o aparelhinho de fundo de olho, muitas vezes observar o quê? O quê que nós temos que levar para casa no exame de fundo de olho? Esquece a classificação do oftalmologista, o estado da arteriola, aquelas coisas todas que você vê, porque confunde muito o que é hipertensão, o que é aterosclerose, principalmente no velho. Mas você tem que ver a presença de exudato, hemorragia e papiledema. Exudato, mole e hemorragia, estava dizendo para mim, dano de órgão-alvo recente, em evolução ou recente. Então, não é uma hipertensão que eu fico tranquilo para ele voltar daqui seis meses, como a gente marca aqui a rotina. Esse paciente tem que ser visto mais perto, mais próximo, porque tem dano de órgão-alvo. Se é exudato duro, hemorragia já praticamente resolvida, não tem papiledema, já cai dentro de um quadro crônico, e cai dentro da nossa classificação, que a gente tem que fazer no dia a dia. Alguém quer fazer algum comentário em relação a isso? Fundamental fundo de olho para uma paciente dessa, principalmente hipertensa dita resistente. Passarelli, é resistente ou é refratária? Ou é não aderente? Bom, até o ano de 2008, existiam três terminologias que eram utilizadas como sinônimo, hipertensão de difícil controle, hipertensão resistente e hipertensão refratária. A partir de 2008, com o primeiro statement, se padronizou utilizar a terminologia hipertensão resistente para todo paciente que faz uso de três classes de fábricos antipertensíveis, que formem uma combinação cinética máxima tolerável, que tenha preferencialmente um diurético, ou aqueles que, para atingir a meta, precisam de quatro ou mais classes de fábricos. A partir de 2012, entrou um novo fenótipo dentro da hipertensão resistente, que é a hipertensão refratária, que seriam aqueles que não controlam a pressão com cinco ou mais classes de fábricos, tendo a clortelidona e a espironactona no esquema antipertensivo. Muito bom. Nós temos sete minutos para terminar esse caso clínico e ter muita coisa pela frente. Mas vamos embora. Essa foi a consulta de retorno, que ela ainda relatava dores de cabeça episódicas, menos frequentes. Veio com esses níveis de pressão domiciliares, 1,64102, 1,74104, peso e altura mantidos. A pressão de consultório é 1,76102, 1,78102, 1,7498. O restante exame físico normal. E aí ela já veio, ela veio fazendo essas consultas de retorno, sendo realizadas otimizações medicamentosas. E nesse momento ela estava em uso de cortalidona 25, enalapril 20, anlodipina 10, atenolol 50 duas vezes, e entrou a espironolactona de 25 miligramas. Algum comentário sobre essas medicações? Passarela, está certinho aqui? As doses estão certinho? Olha, eu, em relação a essas doses aí, eu não usaria o atenolol, o beta-bloqueador, substituiria ele pela clonidina. O beta-bloqueador, desde que não haja uma comorbidade, eu entraria com sexta classe de fábrica e como a última, o vasodatador de ação direta. A única coisa que eu mudaria nesse esquema, tiraria o beta-bloqueador, porque ela não tem nenhuma comorbidade que indique, e colocaria clonidina. Só uma dúvida, a espironolactona foi iniciada, mas eu não vi na apresentação agora. Nós fizemos o screening, tem os exames de secundarismo antes do início? Não. Porque se a gente começa a espironolactona no paciente, o paciente em uso de espironolactona, a gente não pode investigar hiperaldo. Então vai prejudicar a investigação de secundarismo nessa paciente aí. Mas uma boa dica de que possa ser o hiperaldo é que você dá a espironolactona e o paciente responde. Então aí você vê que tem um componente de aldosterona na hipertensão dela, é mais um dado que chama atenção também, tem esse aspecto. É um teste terapêutico que você pode fazer, principalmente em locais onde você tem mais dificuldade de fazer os testes para hiperaldo. Mas aqui, no caso, a relação aldosterona-renina deveria ter sido feita aqui, certo? Flávio, explica para quem não conhece, o que é essa relação aldosterona-renina? O paciente que é hiperprodutor, tem um tumor hiperprodutor de aldosterona, você vai ter uma relação aldosterona-renina que quando ela atinge níveis acima de 25, você aumenta a probabilidade de ter um hiperaldo primário. Quão maior for essa relação, maior a chance de você estar à frente a um exame de estratificação, de screening para hiperaldo primário. A partir daí, você pode passar a investigar o paciente com métodos de imagem, tipo tomografia ou ressonância. A ressonância nos dá uma qualidade muito boa, desculpe, a tomografia é tão boa quanto a ressonância, mas todo o screening para hiperaldo primário, a gente faz a correlação aldosterona-renina. Flávio, essa paciente pode ser renovascular? Olha, Celso, até pode. A maior prevalência de doença renovascular é a doença aterosclerótica. Mas ela começou com pressão dos 12 anos de idade? Pode, aí seria a fibrodisplasia a causa mais prevalente nessa faixa etária e por ser mulher. Qual o exame que aqui a gente faz para detectar hipertensão renovascular mais comum? Eu tenho cintilografia com renina, eu tenho tomografia, eu tenho ultrassom com Doppler, o que é o mais... No Dante Pazanese, a gente tem o Doppler de artérias renais, que é um exame operador dependente, a literatura mostra uma chance de erro de 30%, mas no Dante Pazanese, nós fizemos um trabalho aqui dentro que mostrou que os nossos operadores eu vou até nominar, a doutora Ana Cláudia e o doutor Zé Renato, fizeram um estudo magnífico, mostrando que o maior, a alta sensibilidade, especificidade, com dopla de artérias renais, batendo com os resultados da angiotomografia. Então, o primeiro exame que nós fazemos aqui dentro é dopla de artérias renais. Você mede o quê? Resistência de vaso? Você mede velocidade de pico sistólico na aorta, na artéria renal e o índice renal a aorta. Quanto é o normal disso daí, para a gente levar para casa, porque amanhã ele vai ver... A velocidade de pico sistólico na artéria renal são 160 centímetros por segundo e o índice renal a aorta alterado é certo de que pode ter uma redução luminal acima de 60%, o índice renal a aorta acima de 3,5%. Entre 3 e 3,5% você tem uma suspeita de redução luminal igual ou acima de 60%. Quando você tem essas duas variáveis, a velocidade de pico sistólico, o índice renal a aorta, um acima de 160% e o outro acima de 3,5%, a chance é muito grande. Então o Doppler é um método não invasivo, levando-se em conta essa velocidade... Com uma sensibilidade e especificidade muito boa. Em relação à aorta renal, ajuda bastante a nossa rotina. Muito, muito. Veja, isso são dados do Dante Pazanese. Eu não posso repicar isso para fora da instituição, porque eu não sei... Muitas vezes você... Eu já recebi exames de fora, onde o diagnóstico foi feito de doença renovascular, estenose de artéria renal, nós repetimos aqui o exame, não era nada daquilo. Tá bom. Em cima dessa linha, já que a gente está aqui para discutir, a gente tem que ter uma hora e meia para tentar trazer o horizonte da hipertensão, que é impossível. Você comentou de dosar... Tem uma luz amarela surgindo ali. O que quer dizer a luz amarela? Dois minutos para acabar. Não. Eu tenho um acordo com o nosso coordenador geral que eu estou abrindo para a plateia e que nos 30 minutos finais eu posso cortar, porque eu estou abrindo para a plateia a discussão. Foi essa que a gente fez, então não tem problema. Eu estou de olho no horário aqui. Mas pensando que você falou que para dar espironolactona é perigoso, porque eu vou... Não é perigoso, mas eu vou ter problema na hora de investigar. Veio uma relação aldosterona elevada. E aí, renina, aldosterona elevada. E aí, o que eu tenho que fazer se eu estou suspeitando de hiperaldo? Você está suspeitando de hiperaldo para ser um hiperaldo primário por hiperplasia, por tumor? Como é que é isso aí? Conta para nós. A primeira coisa, como o Flávio falou, isso é um teste de screening. Isso vai te fazer aprofundar a investigação diagnóstica. O próximo passo, se a gente estivesse no mundo ideal, seria você fazer uma avaliação da aldosterona na urina de 24 horas, junto com a dosagem do sódio urinário. Muitas vezes, porque se o paciente faz uma dieta muito restritiva em sal, sódio urinário baixo, a aldosterona naturalmente pode aumentar. Então, o paciente tendo, por outro lado, uma aldosterona na urina aumentada na vigência de um sódio urinário normal, seria mais um indício, e aí você passaria para as provas de imagem. Falamos que na imagem, você consegue identificar que existe um nódulo lá adrenal. Então, já fechou que é um tumor produtor de aldosterona? Ainda não. O paciente pode ter uma hiperplasia nodular. E aí você vai lá e tira aquela adrenal, a outra do outro lado também vai continuar produzindo, não vai resolver o problema do paciente, o paciente vai ter sido submetido a um procedimento desnecessário. Então, aí você teria que fazer o cateterismo seletivo de adrenais e avaliar se existe lateralização realmente na produção de aldosterona, para que você possa fechar o diagnóstico. E se o paciente não controlar a pressão, mesmo com a introdução de aldosterona, em uma dose que vai ser muito alta, pode chegar até os 300 miligramas ou mais de aldosterona. Se apesar disso, e de estar com pelo menos um número razoável de drogas 3, 4, você discute fazer ou não adrenalectomia. Uma condição que seria indicação em contexto de adrenalectomia é se esse tumor fosse crescendo, fosse aumentando de tamanho em exames de imagem seriados. Passarelli, tem algum tamanho de tumor que eu tenho que ir lá e tirar, independente do tamanho, sem precisar dosar? Como é que é isso aí? Os adenomas são pequenos. Qualquer tumor que você encontrar que tiver mais que 4 centímetros, pode tirar, não precisa nem saber o que é. Se for menos que 2 centímetros, você acompanha como o doutor Cordeiro falou. Eles crescem muito pouco ou ficam estáveis. Se ele crescer mais que meio centímetro por ano, tira. Se ele está entre 2 e 4 centímetros, depende da clínica do paciente para você tomar a decisão. Por fim, uma outra causa que é muito mais rara do que hiperplasia adrenal é o felcromocitoma. Eu posso pensar em uma afrodescendente, 28 anos, com cefaleia, com hipertensão resistente, eu tenho que descartar se ela possa ter um fel ou não? A princípio, sim. Uma vez que a gente... E a gente coloca sempre aqui no ambulatório de hipertensão, até porque são pacientes referenciados, pacientes sempre de risco bem maior que vem para a gente, eu acho que você tem a obrigação de descartar, tentar descartar. Até porque a tria de clássica do felcromocitoma só vai aparecer em 30% dos casos. Você pode ter pacientes que não tenham os sintomas, os sinais sugestivos e tenha isso aí. Então eu acho que vale a pena, e a gente sempre dose aqui na investigação do secundarismo, as catecolaminas plasmáticas, metanefrinas e catecolaminas urinárias, com adendo de que talvez o exame mais sensível fosse as metanefrinas plasmáticas. Por questão de custo, a gente deixa isso para um segundo momento. Muito bom. Márcio, vamos lá. Começaram a chegar os exames laboratoriais, vem numa sequência errática. Então esses são os exames de investigação, um cálcio de 9,6, uma hemoglobina glicada de 5,6, um sódio urinário de 24 horas, 120 milimóis em 24 horas, uma microalbuminúria de 4, ou albuminúria de 4,7 miligramas em 24 horas, uma aldosterone de 3,8, com 0,6 de atividade de renina plasmática, uma PCR de 0,15, um cortisol normal, metanefrinas urinárias e catecolaminas plasmáticas normais. Muito bom. Celso, deixa eu só fazer uma perguntinha. Um segundo. Márcio, por que a PCR? Na verdade, isso não teria muito sentido. Foi um exame que tinha dosado com uma paciente de alto risco, não muda a estratificação dela. Então não teria sentido nessa paciente realizar a PCR. Os dados do ecocardiograma... Não precisa ler tudo, o que está alterado? Átrio esquerdo também está alterado? Tem uma fração de rejeção, o átrio esquerdo não está alterado. A única alteração que temos é uma relação, o índice de massa ventricular esquerda de 113 gramas por metro quadrado, caracterizando uma hipertrofia ventricular esquerda. Então aí, Passarelli, apareceu uma hipertrofia ventricular esquerda, né? Você estava achando que não tinha? Apareceu, o elétrico depois de 16 anos não mudou nada e o eco está mostrando agora algumas alterações, que nem é, né, Passarelli? Relação massa-superfície 113, ali nesse modelo está abaixo de 125, ainda normal, você está dizendo que é anormal. É anormal, por uma reclassificação ecocardiográfica, tem uns ecocardiografistas aqui, o João tem alguns, acima de 95 para mulher e 115 para homem já caracteriza hipertrofia ventricular. E aí, Márcio, o que nós fizemos com ela? Aí veio uma mapa dessa paciente, com esse gráfico de medidas que eu posso colocar. E no momento dessa mapa, eu acho que é uma paciente que começou a acompanhar aqui no Instituto em 2003, o nosso serviço de mapa, ele surgiu em 2005. Então, a dificuldade, e com isso vocês veem todos os medicamentos que já foram feitos as alterações ao longo dos retornos. Nesse momento, desta mapa, ela está vindo de clortalidona, lodipina, atenolol, captopril, minipresa, hidralazina, e com esses níveis pressóricos pela mapa. 145 por 94 na vigília, 128 por 7,5 no sono, e no total 141 por 90. Então, sempre levado na mapa, tanto nas 24 horas, quanto na vigília, quanto no sono, sempre com pressão alta, com mais de seis classes de fármaco. E aí, o que você fez? Ela realizou um dupler de artérias renais, em onde foi normal, e no momento também ela tinha feito a polisonografia também normal. Chama a atenção que hoje em dia, a primeira causa de hipertensão secundária nos pacientes resistentes é distúrbio do sono. A apneia obstrutiva do sono em pacientes resistentes é uma das causas que a gente tem que prestar atenção. Existem sinais indiretos, sem precisar fazer a polisonografia, que a gente pode suspeitar a apneia obstrutiva do sono. Não esqueça isso, mesmo em paciente magro. Seguinte. Ela realizou uma cintilografia renal, que mostrou uma função glomerular deprimida bilateralmente, e com baixa probabilidade de hipertensão renovascular unilateral. Nessa época, o Flávio ainda não tinha feito o trabalho dele com o dupler, mostrando a sensibilidade. Então, aqui a gente fazia as fases da cintilografia, antes e depois do uso de um blocador de sistema renino-ajutensina, no caso, o captopril, vendo a curva de decaimento do radiofármaco que você fazia o teste, quando ele estava alterado, demorava mais para atingir o pico e demorava mais a excreção no pós-capitopril, chamava a atenção de ser um componente renovascular. E aí, Marcio? Essa paciente também tinha uma tomografia de abdômen com rins tópicos de tamanhos normais, adrenais também normais. Isso aqui é um resumo de uma internação, em que tem o resumo de todos os exames que ela realizou no período, inclusive com uma nova mapa, com 137 por 93, sendo sempre na otimização de classes antipertensivas, a partir do momento em que ela começou a se caracterizar como uma hipertensa refratária. E aí? Salso? Oi? Eu queria comentar uma coisinha. Marcio, volta para aquela medicação que o paciente revelou na mapa. Essa era aí, olha. Eu queria comentar, olha, clortalidona, 50 miligramas, um ao dia. Isso a gente não usa nem é recomendado. Essa paciente está com 200 miligramas de atenolol, que a gente usa pouco, mas pode até ser utilizado. está com o Minipress, que é o Parazozin, que é um alfabloqueador que a gente raramente utiliza. Está com uma subdose da hidralazina, não tem a cloridina que deveria estar. E chamar atenção para a prescrição que fizeram aqui da simvastatina, 10 miligramas no ao dia, que é o mundo real que as pessoas prescrevem estatina numa subdose. Eu não sei nem por que prescreveram para ela essa quantidade. Vai lá, Marcio. Bom, na evolução ambulatorial, ela mantinha uma alta medida da pressão ambulatorial de 160, 170 por 100 milímetros de mercúrio no consultório, mantendo também esses níveis. E a medicação otimizada, a cortalidona 25, enalaprio 22 vezes, anlo 10, atenolol 100 miligramas dia, espiro 25, hidralazina 50 de 8 em 8 e clonidina 0,1 de 8 em 8. Você viu, doutor Passarelli, que corrigiram as doses e depois que você passou a visita lá, deu a bronca na turma, corrigiram. A única coisa que eu queria... Volta, volta. Essa sequência aqui está perfeita. Apenas eu sempre digo que os residentes colocaram na sequência que os fábricos entraram. Então, o atenolol que está em quarto lugar vai para sexto. A hidralazina que está em sexto vai para sétima, espironolactone e a clonidina junta. Um paciente com isso, sete classes de fábricos vai dizer conduta é internação. Se ele não tiver adesão em 48 horas despenca a prisão dele. Para quem pode internar, não é, doutor Passarelli? A gente aqui tem essa prerrogativa de internar e a gente observa dois padrões desse paciente. Um que internou no dia seguinte era fazendo hipotensão. É o não aderente é o tratamento. Não toma remédio, você deu o remédio e cai a pressão. E tem outros que a pressão vai controlar depois no final da primeira semana. Esse é o sal dependente. Na hora que você põe em uma dieta normal ou baixa em sal, ele começa a responder melhor no tratamento da hipertensão. Fazendo um pouquinho a minha defesa aqui a respeito das medicações, doutor Passarelli, o que acontece é que às vezes a gente discute sempre no ambulatório com os residentes a respeito da hipertensão social. Então, vocês veem que a paciente chegou a tomar captopril 50 miligramas três vezes ao dia. porque a gente precisa prescrever o que tem no posto, porque senão ela não vai tomar, a paciente não compra. Então, a gente tem que entender a hipertensão social do que a gente consegue utilizar para que o paciente efetivamente pegue o remédio e consiga tomar. Essa paciente foi internada... Escute mais aí, vamos tocar para frente porque nós vencemos o prazo. Essa paciente foi internada com nove classes de antipertensivos e ela ficou com aqueles níveis de pressão 142, 102, 120 por 70, 130 por 80. Vocês vejam que na internação ela tem uma pressão praticamente normal, né? Sim. Controla muito bem a pressão com ela internada. Às vezes que ela tem alta vai para casa e ela volta com aqueles níveis de pressão muito elevados. E aí ela vem com essa pressão elevada e aqui ela controla. O que vocês acham? O Márcio está falando. Pergunta o que eles acham. O que vocês acham disso aí? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário. Interessante aqui essa milorida. Existe uma estratégia que você pode utilizar no hipertenso resistente que não é uma estratégia usual mas já foi descrita e é muito eficaz para reduzir a pressão. É você utilizar quatro tipos diferentes de ureste para bloquear o néfren em pontos diferentes. Ela está com a clotalidona 1, a milorida 2, está com a espironolactona 3 e a furosemida em pequenas doses seria uma estratégia de bloquear o néfren em quatro pontos diferentes que é chamada uma estratégia não usual que a gente poderia utilizar no paciente hipertenso resistente. De novo a simvastatina 10 miligramas aí e de novo o prazozinho aí o mini prega. Perfeito. Márcio, você tem um minuto para acabar o caso. Nesse momento que a gente estava em 2012 a gente tinha a opção de utilizar a denervação renal e isso foi proposto para essa paciente e essa paciente como é que foi a evolução ela foi o nosso primeiro caso de denervação e com 29 anos que foi em 2012 essa denervação e o que a gente evidenciou nesse caso o que aconteceu ele foi fazer a denervação e na hora da retirada da bainha da radiofrequência ela sofreu uma dissecção ela fez as 5 6 aplicações na artéria renal direita e na hora de retirar ela dissecou essa artéria direita foi colocada um stent e não se realizou a denervação do lado esquerdo então ela fez uma denervação unilateral que culminou com essa publicação e esta evolução ambulatorial dela ela tinha esse baseline de 142 da internação um mês após o procedimento em uso de duas classes de antipertensivos 146 por 106 3 meses após 13386 com 3 classes 6 meses após o procedimento 13278 em uso de 3 classes essa paciente hoje leia-se novembro agora de 2017 está em uso de 4 classes de antipertensivos com uma pressão de 140 por 85 5